O nosso quadro é Essência Familiar, com o Padre Dalton, com você, da nossa família dos devotos, com todos os telespectadores da TV Aparecida, depois vocês que nos acompanham também no YouTube, porque é verdade, eu também faço isso, sabia? Quando o Padre Dalton tá falando, tem hora que eu quero anotar alguma coisa, eu quero marcar aquela oração, pra ser também a minha oração pessoal, eu tenho certeza que você faz assim. Aqui é um assunto que a gente começa a conversar, e depois você tem que levar isso como reflexão, aí reunindo a sua família, rezando juntos, queridos e queridas, nós viveremos aquilo que é o essencial. Para o nosso momento aqui hoje, estamos tão pertos do dia de São José, 19 de março, o pai adotivo de Jesus, o padroeiro da Igreja Católica, aqui a gente diz, é o protetor da nossa família dos devotos, porque São José foi o provedor do lar de Nazaré. E semana passada a gente homenageou as queridas mulheres, vamos falar e olhar hoje um pouco para o coração deste pai, assim o Papa Francisco também escreveu uma carta bonita. Vamos ver esse modelo de pai amoroso, esposo fiel, trabalhador, dedicado, obediente à palavra. Que virtudes de São José, Padre D'Alto, são importantes para as nossas famílias? É, acho que a virtude dentro da essência do amor de São José, ela está ligada a essa questão fundamental, a meu ver. O que Deus viu no amor de Maria e José, próximos ao casamento? O que Deus viu nesses dois, lá na aldeiazinha de Nazaré? Para dizer, aqui tem lugar para mim. A pergunta inevitável é assim, o que Deus vê nos nossos casais cristãos, nas nossas famílias cristãs? Porque José não veio do mundo das letras, ele não era um escriba. Ele não veio do mundo das leis, ele não era um fariseu. Ele não veio do mundo dos servidores do Império Romano, como o cobrador de imposto Mateus. Ele não veio do mundo das leis, ele não veio do meio dos levitas do templo. Ele não veio do mundo piedoso judaico, que é a história dos essênios. O que Deus viu nesse amor de Maria e José, e disse, aqui tem lugar para mim. Olha a escolha de José, pronto para receber Maria em casa e iniciar o casamento. E de repente Maria diz para ele, José, uma anunciação me veio. Eu disse sim, eu disse sim, e o Espírito de Deus me engravidou. Mas eu te amo. Você faz parte desse mistério. Eu preciso de você. Eu grávida sem você, que mulher que eu serei. Parece que na hora José silenciou, como é característica dele, mas à noite teve pesadelo. Aí o mesmo anjo da anunciação anuncia a José o caminho da escolha dele. José não disse nada, apenas buscou Maria e levou para a casa dele. Deus escolheu esse justo para cuidar da sua casa. Ele assume esse papel civil de ser o pai, porque ele é dito, você dará o nome ao menino. Quem dá o nome ao menino é o pai. Ele vai se chamar Jesus. E quem era ele? Ele era, como diz o texto bíblico, um técnico. Um artesão, um trabalhador da pedra, do ferro e do mármore. Um trabalhador. O que caracteriza José é o trabalho. O trabalho dentro da educação de Jesus. A quem ele ensina o ofício. Que pratica o mesmo ofício do pai. Durante 30 anos. Mas José não fala. Eles falam dele, ao falar de Jesus. O filho do carpinteiro. Negócio meio, né? Esse silêncio de José. E o cotidiano de uma vida. Será que na vida apressada dos nossas casas atualmente, não estamos sem silêncio? Será que nas nossas orações falamos demais, cantamos demais e o silêncio é pouco para escutar a verdade de Deus sobre a verdade da nossa vida? José, o trabalho silencioso, o cotidiano de todas as vidas simples, mas definitivas no mistério da salvação. Assim eu vejo José. E assim, certamente, escutando o senhor falar de São José e de um jeito tão assim, tão gente, né? Eu pensei em Nossa Senhora dizendo, você é o meu José. E você aí na sua casa, peça essa bênção que o maridão, que o seu companheiro, que a sua família tenha estes valores também, a partir de São José. Vamos fazer uma oração a São José, pedindo por todas as nossas famílias, Padre Hidalgo. Bendito seja o anjo, José, que te encaminhou. Bendito seja você que assumiu esse lugar silencioso e definitivo na história da salvação da humanidade. José operário, José trabalhador, José do cotidiano, ajuda nossas famílias a não se perderem na febre do ativismo e a permanecerem carinhosamente ajudando uns aos outros, apoiando uns aos outros. Você que mexe com o martelo, martela os nossos erros. Você que mexe com a plana para aparar a madeira, apara as perezas da vida. Guarda-nos, fiéis ao amor de Deus, ó protetor de todos nós, e de nossa igreja, e de nossas famílias, querido São José. Amém. Amém. Querido São José, rogai por nós e abençoe você, abençoe a todos nós homens, para que sejamos bons Josés. Viva São José! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL